Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Acho que já estamos todos aqui, né? Acho que a gente já pode dar início ao evento. Tudo bem? Podemos começar? Podemos. Tá bom, pessoal. Então é com muita satisfação que a gente está aqui hoje para fazer a abertura de mais um seminário que é fruto da parceria entre a Escola de Governo do Estado de São Paulo, a EGESP e a Fundação SEAD e essa parceria prevê a realização de 10 seminários, né? Que são voltados a temas sobre o uso de dados, sobre o uso de informações para promover a melhoria da gestão pública, né? Então, como que a gente usa realmente os dados aí para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho. A gente já teve um seminário sobre indicadores demográficos, o outro sobre geoprocessamento, né? Com importantes discussões e que queria informar aqui que em breve eles estarão disponíveis no canal do YouTube da escola, tá? Os seminários estão sendo gravados e vão ser lá todos disponibilizados, inclusive esse aqui. Então, hoje, nosso terceiro seminário vai tratar da proteção de dados pessoais na administração pública, que é um tema que sempre suscita muitas dúvidas, né? De como que a gente faz para adotar a LGPD na prática, no nosso cotidiano, na gestão pública. Então, quero agradecer muitíssimo a participação dos palestrantes de hoje aqui, a Lia Omura e o Luiz Henrique Proença Soares, ambos da Fundação SEAD. Agradecer também muitíssimo a presença de todos aqui presentes nesse evento. e vou passar a palavra agora para o Ricardo, da Fundação SEAD também, que vai fazer uma melhor apresentação aí dos nossos palestrantes de hoje. Então, agradeço a todos aqui. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui. Obrigado novamente pela oportunidade ao pessoal da IGESP. Como a Cláudia falou, eu sou o Ricardo, Ricardo Cadouac. Eu sou o assessor da Diretoria de Produção e Análise de Dados da Fundação SEAD e estou como responsável por parte do SEAD dessa parceria com a IGESP. Como a Cláudia falou, a gente já fez alguns seminários e vamos continuar fazendo outros, sempre com esse tema de dados. Enfim, a gente tem seminários a cada mês, seminários mensais. Então, essa é uma programação que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. Para quem não conhece a Fundação SEAD, nós somos a agência de estatísticas do Estado de São Paulo. A gente tem mais de 40 anos de existência, só que a gente carrega um legado de mais de um século de história e produzindo dados sobre o Estado de São Paulo e sobre a sua população. Então, apesar desse histórico todo, desse legado todo, a gente vem se atualizando com as novas tecnologias, com a era de dados, com a chamada era de conhecimento, e estamos em constante busca e atualização sobre como as novas tecnologias vêm impactando na questão dos dados. A questão da Big Data, a questão das novas tecnologias, a questão da ciência de dados. E um ponto muito importante dentro desse contexto é justamente a proteção de dados. Então, por isso que esse tema é central para o SEAD e a gente está muito feliz aqui em compartilhar as nossas experiências e as nossas discussões em relação a esse tema. A gente está bem no meio de uma discussão muito grande na instituição, então acho que é um momento muito bacana para a gente compartilhar com colegas como é que a gente vem lidando com toda essa questão. Falando um pouquinho do operacional desse evento, a gente imagina que o evento vai durar no máximo até meio dia, então no máximo duas horas. O Luiz Henrique e a Lia vão fazer uma explanação e no final eu vou passar as perguntas que apareciam no chat para eles. Então eu peço para todo mundo que tiver perguntas, comentários, que façam no chat, a gente não vai abrir as câmeras e os microfones dos participantes, façam no chat que ao final eu passo as perguntas para eles, ok? O que mais eu tenho que falar? Já vi que tem gente perguntando, o evento vai ser gravado, a Claudia já falou, né? O evento vai ser gravado e disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da EGESP. E a apresentação também, com certeza alguém vai perguntar isso, a apresentação vai ser compartilhada com todos os participantes também. Então não se preocupem em anotar, em gravar tudo, porque ela será disponibilizada também, ok? Então eu vou passar, eu vou primeiro apresentar os palestrantes e depois eu vou passar a palavra para eles. A gente está hoje aqui, e eu agradeço demais pela participação da Lia Cruz Moura. A Lia é economista e mestre em ciências sociais pela PUC e também é advogada pela FADISP. Ela é assessora jurídica na Fundação SEAD e ela é membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB aqui de São Paulo. E a gente também está com o Luiz Henrique Proença Soares, ele é sociólogo pela Fefileche USP, doutor em urbanismo pelo Instituto de Urbanismo de Paris, da Universidade de Paris 12. Ele foi coordenador de ação regional da Secretaria de Planejamento do Estado, foi diretor de produção de dados do SEAD, diretor e presidente do IPEA e diretor de projetos do Instituto Via Pública. Atualmente, ele é o nosso encarregado de proteção de dados lá na Fundação SEAD. Inclusive, eles vão explicar qual a importância e o que é essa figura do encarregado de dados, certo? Então eu vou começar passando para a Lia. A Lia e o Luiz vão fazer um jogral, uma conversa e eu vou desligar minha câmera. Ao final eu volto, então, com as perguntas que vocês, os participantes, vão fazer aqui no chat, ok? Obrigado demais pela presença. Obrigado, pessoal da EGESP, Cláudia, pela parceria. Bom evento. Pessoal, bom dia. Meu nome é Lia. Agradeço a EGESP pela oportunidade. E a gente tem que começar falando aqui que é importante o apoio que a gente tem hoje aqui na Fundação SEAD para que a gente trate da questão de proteção de dados. O pessoal está super empenhado cada vez mais em observar o que diz a lei, em apoiar as ações do Luiz como encarregado. É uma tarefa difícil, a tarefa de um carregado de proteção de dados pessoais. Aqui a gente faz uma coisa muito coletiva para poder entender aí a parte legal e também a parte técnica. Então, assim, o SEAD não podia ficar de fora porque a gente aqui, a nossa matéria-prima, são os dados. Eu vou passar a palavra para o Luiz Henrique. Na verdade, ele vai fazer uma apresentação menos jurídica porque a gente sabe que só a lei é extremamente cansativo. Então, eu faço a intervenção aqui do que foram as questões legais e o Luiz faz uma apresentação. Aí eu digo que ela é mais suave. Então, para a gente falar de dados de uma forma que seja compreensível, interessante a todos. Tá bom? Bom dia aí a todos. Muito bem. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Cláudio, Ricardo e a minha colega nesta jornada. Bom dia para todo mundo. Pessoal, é uma honra, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje e repartir as experiências que a gente tem tido na Fundação SEAD hoje em matéria de proteção de dados. Então, eu só queria deixar claro que não se trata de uma aula sobre a LGTB. Há diversas iniciativas, vários órgãos, a OAP mesmo tem várias iniciativas nesse sentido e, enfim, no governo do Estado, vocês logo terão notícias também por parte da Secretaria do Governo em relação ao conjunto de iniciativas mais específicas de formação e de capacitação na lei. O que a gente quer hoje conversar com vocês, eu acho que você pode passar para o próximo, Ricardo, por favor. O que a gente quer hoje é discutir privacidade, proteção de dados no primeiro momento, porque há uma certa confusão, às vezes, entre esses dois conceitos. A gente fala de proteção de dados e as pessoas enxergam privacidade ou enxergam sigilo. Então, esses são alguns dos aspectos envolvidos pela lei, mas, na verdade, a lei é muito mais abrangente. Então, a gente quer, por um lado, muito rapidamente fazer essa distinção entre privacidade e proteção de dados. Aí vai ter uma parte mais central onde a gente vai apresentar com os conceitos básicos da lei. A lei é uma lei bastante complexa, são 65 artigos ao todo. Então, ela, enfim, é nova, relativamente nova. Ela foi aprovada em agosto de 2018. Então, também não é tão nova assim. Mas ela regula uma matéria que é nova. Então, ela exige leituras atentas de quem vai se dedicar especificamente a alguma das funções envolvidas na própria lei. Então, nós vamos oferecer para vocês uma meia dúzia, vamos parar numa meia dúzia de conceitos básicos, que acho que são importantes para todo mundo. Seja quem é encarregado, seja quem está em funções de fazer operações de tratamento de dados, seja para quem está nos órgãos de controle, nos órgãos de acompanhamento. Então, de modo a sensibilizar vocês para os contornos mais gerais da lei e para os conteúdos mais abrangentes dela. E, por fim, a gente vai apresentar para vocês um roteiro que é muito com base na nossa experiência do SEAD, um roteiro de conformidade, quer dizer, um roteiro de adaptação daquilo que precisa ser feito nas entidades para a sua conformidade, para a sua conformação à lei geral de proteção de dados. E, já aqui, eu queria fazer uma distinção importante. Nesse aspecto do trabalho de conformidade, existe uma diferença grande entre o que a administração direta deve fazer e o que a administração indireta deve fazer. Nós vamos abordar isso ao longo da apresentação, mas eu quero enfatizar que o SEAD é uma fundação, portanto, é um órgão da administração pública, paulista, mas é um órgão da administração indireta. Nós vamos abordar quais são as diferenças. Eu acho que a parte central, quer dizer, a parte dos conceitos gerais da lei, ela interessa para todo mundo, seja da direta, seja da indireta, em qualquer tipo de função. A lei não funciona se ela não for apreendida pelo conjunto dos servidores, pelo conjunto dos funcionários de cada instituição. não é apenas uma coisa que vai ficar a cargo do encarregado, ou a cargo de um dirigente, ou da área jurídica, ou da área tecnológica. Tem que haver uma sensibilização de todo o conjunto de funcionários de servidores para que a lei possa efetivamente ser aplicada. Então, são esses três aspectos que a gente vai abordar. Então, vamos lá, vamos começar pela discussão. Luiz, deixa eu só fazer um acréscimo, que no que fala da administração direta, ele tem um, no governo do estado de São Paulo, tem um decreto específico, que é, que você depois vai mencionar, acho que o número, tá, para quem precisar, que vai falar da LGPD no âmbito da administração direta. Acho que se aplica em direto em três artigos dela, dele, desculpa, do decreto. Então, que a direta, além da observância, a própria lei tem esse decreto no governo do estado de São Paulo que eles precisam observar. E aí, uma distinção que eles fazem é que ali o encarregado de dados pessoais do governo do estado, ele vai ser o ouvidor geral. Isso vai ser dito também. Como o Luiz abordou um pouco no começo, só para a gente se situar que tem essa distinção principal, que é por isso que na indireta a gente consegue ir mais livre, entre aspas, a gente faz observância à lei, claro, mas o decreto, ele regula a atividade para a direta. Tudo bem, ótimo, Ilia. Legal você lembrar da existência do decreto que é superimportante. Ele está mencionado no final, a gente tem um conjunto de referências legislativas e de sugestões de lugares importantes para pegar material, a referência, e o decreto está mencionado lá no final. Bem, então, nessa questão de privacidade e proteção de dados, a privacidade tem... A discussão é muito grande. Nos meios jurídicos, a gente andou lendo bastante coisa, mas, de uma maneira geral, eu acho que é útil a gente ter esse entendimento da privacidade como um direito negativo, restritivo, certo? Que é o que alguns juristas chamam de obrigação de não fazer, certo? Ele vai pelo lado do que não pode. E ele está muito voltado para a defesa do interesse individual, certo? Tem um jurista britânico que se refere à questão da privacidade no final do século XIX, que menciona essa questão do direito de estar só. Não é que a pessoa está... É a privacidade, ela está sozinha. O mundo não tem direito de ver o que acontece com ela, de saber nada da vida dela. Bom, esse direito, ele está defendido na Constituição brasileira, certo? Houve um caso recente que a gente quer trazer a vocês, um caso de dois ou três anos atrás, o IBGE, ou por interesse do IBGE, o governo federal mandou para o Congresso uma medida provisória em que se obrigava as empresas de telecomunicações a entregar para o IBGE os dados dos seus assinantes, quer dizer, os dados do número de telefone, celular, o seu nome e, se eu não me engano, o seu endereço. Eram esses três dados, era uma medida compulsória, obrigatória, obrigava as empresas a fazer essa entrega para o IBGE para a produção de estatísticas. Era uma coisa que era tão simples quanto isso. e dava um prazo curto para as empresas obedecerem, o IBGE iria entrar em contato, etc. Bom, algumas entidades entenderam que isso não poderia ser feito e entraram com uma medida no Supremo contestando esta medida provisória. E há um voto interessantíssimo da ministra Rosa Weber, que hoje preside o Supremo, e que foi acompanhado pelo coletivo todo, que foi aprovada pelo conjunto dos ministros do STF, em que, com base na Constituição, com base no direito da privacidade, ela negou essa possibilidade. E a medida provisória teve que ser retirada. Ela não pôde prosperar, não pôde ser discutida sequer pelo Congresso e, eventualmente, se converter, então, numa lei. E o que se alegava? Se alegava exatamente o direito à privacidade. Com base na Constituição, a ministra sequer abordou a LGTB. Certo? Ela, com base nos preceitos constitucionais, ela disse, não, não pode. O IBGE precisa destes dados. Teria que... E, portanto, para invadir a privacidade das pessoas, ele teria que ter tido uma justificativa muito mais detalhada sobre as finalidades deste pedido de dados, quais eram os cuidados que ele ia ter na manipulação desses dados, para que esses dados não vazassem. Enfim, uma série de cuidados na própria justificativa, na própria apresentação, que o IBGE e o governo federal não tomaram, não tiveram. Então, dessa maneira, o Supremo negou essa possibilidade, a medida provisória foi derrubada. Então, esse é um caso, muito com base neste princípio que está mencionado, e abaixo, que é um princípio constitucional. É lá o famoso artigo 5º, que é aquele artigo que fala dos direitos, e que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, segurada o direito de indenização pelo dano material moral decorrendo da sua violação. Esse artigo é imenso, ele tem diversos incisos, e a Lia vai falar agora um pouco sobre a questão da proteção de dados como um direito, daí sim, positivo, e vocês vão ver isso na lei. A proteção de dados, apesar desse nome, da proteção, o que ela faz? E a lei faz isso. Ela permite o tratamento, ela não proíbe, se eu estou ao contrário, ela viabiliza o tratamento de dados pessoais, e o uso de dados pessoais, tanto por pessoas jurídicas, públicas, privadas, indivíduos, empresas, etc., mas ela coloca um conjunto de condições, um conjunto de preceitos que tem que ser respeitados para que se possa fazer o uso. Mas ela é uma lei que se instaura em um direito positivo, ela permite o tratamento, ela permite o compartilhamento, mas ela coloca condições. Então, é importante ter esse entendimento. Lia, você quer falar um pouco, eu acho importante essa inclusão recente aqui da emenda constitucional? Exato. Então, a emenda constitucional inseriu aí esse inciso na Constituição Federal, agora também a proteção de dados pessoais, ela está elencada nos direitos fundamentais do artigo 5º. Então, a última inclusão foi inclusive a proteção de dados pessoais. E aí, como o Luiz disse, a questão da proteção de dados, ela é um direito positivo. Veja, não é que você não pode fazer tratamento de dados pessoais. Você pode, mas você vai ter as regras estabelecidas na lei, que deve ser observada não só pela empresa privada, mas também pelo poder público. Ela vai ser observada o tempo inteiro. A gente brinca aqui, né, Luiz, que a gente virou os protexatos, porque em tudo a gente consegue ver o LGPD. Então, só para dar um exemplo assim, prático aqui, que eu sempre gosto de dizer, a gente fez uma explanação aqui no CES, que a gente disse, a secretária que trabalha na minha área, já uma senhora, foi outro dia fazer uma compra nas lojas Marisa. E aí, na hora que ela foi pagar, pediram para ela o CPF. E aí, ela falou, mas por que eu tenho que te dar meu CPF? Vou pagar em dinheiro. Não, mas é porque eu queria que seu CPF... Ela falou, você conhece a LGPD? então, a gente vê que assim, essa atitude das pessoas, ela vai se incorporar ao longo dos anos. Veja, o Luiz falou aí, a LGPD tem quatro anos, ela é recente. A gente pode fazer uma analogia, como demora, né, um pouco aí para pegar a questão das leis, e essas leis de grande importância, como foi o Código de Defesa do Consumidor. Demorou 30 anos, mais ou menos, para pegar, né? E aí, hoje, todo mundo conhece, todo mundo sabe os seus direitos, todo mundo vai lá, reivindica, e por isso que é importante a gente fazer essas discussões. Então, hoje, agora, a proteção de dados pessoais, ela já tem um status também constitucional. Assim como a ministra Rosa Weber, quando ela deu o voto dela no IBGE, foi no começo da pandemia, para evitar que fossem compartilhados esses dados das empresas de telefonia com o governo para fazer pesquisa, agora ela também poderia invocar não só a LGPD, mas a própria Constituição que vai proteger os dados pessoais. Então, cada vez mais a questão vai progredindo, né, Luiz? E a gente vai conseguindo, acho que ter, hoje, nessa coisa que os dados são tudo, né? Então, assim, na internet, quando a gente faz uma compra, quando a gente visita um imóvel, tudo está envolvido, os nossos dados estão envolvidos em tudo. Então, a questão da proteção de dados, ela vai ser cada vez mais as pessoas observando essas atitudes, né? Para poder ter aí uma proteção dos nossos dados, de quem tem filhos, dos filhos, dos pais, enfim, né? De alguma coisa coletiva. Muito bem, vamos para a próxima? Então, para a gente começar a abordar os conceitos gerais da lei, vocês vão ver que tem coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa, aí nós vamos ter que citar um pouco alguns textos da lei, não tem muito jeito, mas a gente vai trabalhar um pouco essas histórias. então, o artigo primeiro diz, fala da abrangência, a que que se refere a LGTB? E aí tem coisas muito importantes que a gente vai tratar em seguida. Então, ela aí fala, a lei dispõe sobre o tratamento, tratamento, que é o primeiro conceito importante, a gente vai trabalhar em seguida, tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, pode ser tanto no meio físico, velho processo da administração pública, ou as listagens que vêm em papel, ou cada vez mais nos meios digitais. esse tratamento, ele pode ser feito seja por uma pessoa natural, um indivíduo, uma pessoa física, ou por uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica, tanto pode ser de direito público, como de direito privado. E qual é o objetivo da lei? O objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, e o nível de desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses conceitos, mas esta é a abrangência da lei. A próxima, por favor, Ricardo. Bom, então, os conceitos que eu mencionei lá no artigo anterior. Luiz, eu vou fazer um acréscimo aqui, só para, do seu primeiro slide, a lei se refere à pessoa natural, tá? A pessoa natural, ela é um conceito que está no código civil, e aí ela começa com o nascimento por vida e termina com a morte, tá? Então, a lei, ela basicamente vai se referir a quem está vivo, como o Luiz geralmente diz, aí é a pessoa física, tá? Isso não quer dizer, e isso é um entendimento que eu tenho visto cada vez mais doutrinário, que ela não vai se aplicar de alguma forma para quem já faleceu, né? Ou seja, que ela vai ser a proteção dos dados daquelas, dos herdeiros, dos pais, enfim, são pessoas vivas, mas de alguma forma vai atingir aí a pessoa de quem já faleceu, e também do nascituro, que é a criança ainda quando está em gestação, mas eu acho que ela vai fazer por uma via transversa, mas a lei se refere à pessoa natural, isso a gente tem que estar atento e o tempo inteiro a gente resgata isso aqui nas nossas discussões, porque a tendência é a gente fazer uma coisa abrangente, ficar o tempo inteiro achando que se aplica a tudo, mas ela tem essa limitação aí à pessoa natural. Muito bem, vamos lá, Ricardo, então, o que é o tratamento? O tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais, então eles falam, eles listam, coleta, produção, recepção, classificação, não vou ler tudo, mas vocês batendo o olho, vocês veem que é qualquer tipo de operação realizada com dados pessoais, certo? Então, não é apenas, aqui mesmo no SEAD, muitas vezes a gente está conversando nas áreas, e a gente diz, bom, ali tem dados pessoais que são tratados, e a gente vai conversar com o técnico, ele diz, não, mas a gente não compartilha isso para ninguém, não, mas esse dado é sigiloso, esse dado a gente não revela para ninguém, não importa, tem importância, se o dado colocou o pé na porta aqui do SEAD, isso é tratamento, configura o tratamento, mesmo que você nem use o dado, mesmo que você não processe o dado, mas o simples fato de você ter o dado registrado aqui dentro, de você armazená-lo na sua rede, ou num arquivo qualquer, isso já configura uma operação de tratamento, e aí pronto, aí a lei se aplica integralmente àquela situação, então, esta é uma questão que é muito importante entender, o tratamento é toda esta listagem de operações que se pode fazer com os dados, o que é o dado pessoal, é isso que a Lia estava dizendo, é o dado, a informação que permite a identificação de uma pessoa natural, o que é a pessoa natural, é a pessoa física, certo, com essa distinção importante de que a pessoa é uma pessoa natural enquanto ela está viva, depois que ela morreu, não é mais pessoa natural, portanto, em tese, não se aplica à LGPD sobre aquela pessoa, mas há uma série de circunstâncias que podem levar também a que se aplique a ela, por exemplo, se há a menção aos pais da pessoa, aos filhos da pessoa, enfim, a outras relações que a pessoa falecida tenha tido, mas enfim, em princípio, a LGPD se aplica, portanto, ao tratamento de dados pessoais, certo, que possa levar à sua identificação, isto pode ser de maneira direta, certo, tem lá o RG, o CPF, o nome da pessoa, ou pode ser indireto, hábitos de consumo, profissão, sexo, etc, etc, a gente sabe que hoje, com algumas operações, se você tiver duas ou três informações sobre, por exemplo, o hábito de consumo, o local de residência de alguém, você com dois ou três cruzamentos e com a ciência de dados a qual o Ricardo se referia, você pode até identificar a pessoa, então, além de alguns trechos, ela diz que é a pessoa natural identificada ou identificável, mas se você aplicar procedimentos razoáveis que estejam à disposição de qualquer um, você faz dois ou três cruzamentos, se você sabe de quem é que você está falando, certo? Bem, existem categorias especiais de dados pessoais que são os dados pessoais sensíveis, de uma parte, dados relativos à raça, à etnia, dados de vida sexual, genética, biometria, religião, filiação político-partidário, filiação a sindicatos e coisas desse tipo, esses são dados pessoais sensíveis. e a lei tem dois artigos específicos a respeito do tratamento de dados em saúde pública e dos dados de crianças e adolescentes. Nestes casos, a gente vai ver um pouquinho para frente, há restrições maiores, há cuidados maiores que têm que ser tomados ao se fazer tratamento destes dados pessoais. Mas, então, são estes conceitos, tá? É tratamento nessa concepção ampla de dado pessoal, portanto, o dado de empresa não está abrangido pela LGPD. Não, você pode saber tudo da empresa, o faturamento, o balanço, toda a informação da empresa, não importa, não é LGPD. Certo? Então, só é LGPD quando é o dado pessoal. A estatística, não é que é uma agregação de dados pessoais, de dados individuais, para formar um número, para formar um indicador. Isso não é dado pessoal. Não tem LGPD sobre um indicador, por exemplo, um indicador demográfico qualquer. Certo? Uma taxa de mortalidade, de nupcialidade, uma taxa de desemprego, taxa de ocupação e assim por diante. Tudo aquilo que é agregado está desidentificado, portanto, não é passível de identificação, não é dado pessoal. A lei também prevê e recomenda em alguns casos, em tantos casos, sempre que for possível, que se proceda à anonimização das informações. Então, sempre que você não precisar da informação individualizada, da informação identificada, você pode anonimizar. O que é anonimizar? É você apagar definitivamente a possibilidade de identificar a quem o dado se refere. Se você fizer isso, você pode tratar livremente essas informações e este cuidado específico para o dado pessoal sensível. Vamos em frente, Ricardo? Muito bem. porque a lei também não se aplica, e ela é explícita quanto a isso, não se aplica a algumas situações. Então, por exemplo, ele não se aplica ao tratamento de dados pessoais que é realizado por uma pessoa natural, por uma pessoa física, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Certo? É uma pessoa que vai fazer aquilo para fins pessoais. Certo? Uma pessoa física que vai fazer um tratamento de dados pessoal, mas para suas finalidades exclusivas. Certo? Ou então, para finalidades exclusivamente jornalísticas, artísticas, acadêmicas e para fins de segurança pública, de defesa nacional, segurança do Estado, etc. Certo? Então, essa situação aqui, especialmente, de segurança pública e defesa nacional, ela está sendo tratada no Congresso, porque também não dá para simplesmente excluir esse tipo de dados da LGPD sem tomar nenhuma outra iniciativa. Então, se encontra em discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um anteprojeto de lei, por enquanto ainda é um anteprojeto, que é conhecido como LGPD penal. Então, ele já tem uma proposta formulada, está sendo discutida e muito provavelmente no ano que vem isso vai ser objeto de deliberação por parte do legislativo para disciplinar como é que se dá, como deverá se dar o tratamento de dados nesta área de segurança pública, de defesa nacional, de atividades de investigação, etc, etc. E também não se aplica a dados provenientes de fora do território nacional para determinados países que, enfim, que não tenham os acordos específicos de proteção e de cuidados com os dados pessoais. Então, aí é um artigo longo, que eu acho que também não é o caso da gente entrar muito em detalhes aqui, tá bom? Luiz, só um parênteses que a gente fala aqui dos acadêmicos, né, o uso acadêmico não se aplica, mas ele fala não se aplica, mas se aplica, né, porque você tem que observar o que dispõe lá o artigo 7, que são as bases legais para tratamento de dados pessoais e o 11, que é para tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, assim, não se aplica a LGPD, mas você deve observância a esses dois artigos que tem da lei, que é justamente o enquadramento às bases legais. Isso mesmo, exatamente, bem lembrado. Bom, muito bem, quem são os atores envolvidos? Essa parte também é super importante. Quem são os atores envolvidos? O ator mais importante da LGPD é o titular. O titular, quem são? São as pessoas naturais, somos nós, cada um de nós, indivíduos, cada uma das pessoas. que somos donos dos nossos dados. Os dados nos pertencem. Eles só podem ser tratados em circunstâncias especiais, mediante a nossa autorização ou em outras circunstâncias, como nós vamos ver. Mas, por isso, nós somos chamados, nesse caso, titulares. Nós somos os donos de tudo aquilo que é dado pessoal nosso. Certo? Muito bem. Os outros agentes são os agentes de tratamento de dados pessoais. São duas figuras. Primeiro, a figura do controlador. Quem é o controlador é a pessoa, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Certo? Pode ser público ou privado, a quem competem as decisões sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito com aqueles dados. Estas decisões não são apenas decisões arbitrárias do controlador. Ele pode permitir este uso, pode permitir este tratamento mediante a obediência a determinados princípios, como nós também vamos ver em seguida. mas ele é o controlador. Ele não só ele toma as decisões como ele tem a responsabilidade por aqueles dados. No caso da administração direta, como a Alia mencionou há pouco, no caso da administração direta, o Estado, como um todo, é o controlador de todos os dados pessoais existentes nas várias secretarias em toda a administração direta do Estado. Certo? Nas autarquias, nas fundações, nas empresas economialistas e assim por diante, o controlador é o responsável pela entidade. Então, aqui no caso da Fundação SEAD, em última instância, é o diretor executivo. Certo? Ou é o diretor presidente de uma empresa ou é o diretor executivo, mas, enfim, é o responsável por aquele órgão, ele tem a responsabilidade de atuar como controlador. Certo? Então, não apenas decidindo o que pode ser feito com os dados pessoais que estão sob a sua guarda, sobre o tratamento daquela entidade como a responsabilidade. Quer dizer, se acontece alguma coisa, algum vazamento, se tem algum problema de segurança, ele, em última instância, ele é o responsável. A outra figura importante é a figura do operador. O operador é aquele que faz o tratamento, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, para ter metido pelo controlador. Então, é uma outra entidade. você tem o controlador e você tem uma outra entidade que atua como operador. Se a operação for realizada no âmbito de uma entidade que já controla o dado, daí não tem sentido a figura do operador. É o próprio controlador, quem pode o mais, pode o menos, é o próprio controlador que realiza as operações no âmbito da sua responsabilidade que são realizadas as operações de tratamento dos dados. Luiz, antes de você seguir, deixa eu contar só aqui para eles, também tem uma peculiaridade que a gente observou aqui no tratamento de dados pessoais. Em alguns casos aqui na fundação, e a gente até, a gente tem que se olhar essa questão do controlador e operador sempre em relação aos dados. Então, tem horas aqui que nós somos operadores e tem horas que nós atuamos como controladores. E isso, quando a gente tem compartilhamento de dados, tem alguns convênios que às vezes a gente faz que no mesmo convênio nós somos operadores e somos controladores. Isso é uma discussão que a gente já trouxe algumas vezes, inclusive com algumas entidades quando a gente tem algum contrato, alguma coisa, que a gente atua nas duas posições. A gente não conseguia determinar que era somente controlador ou somente operador, justamente porque a gente tinha esse compartilhamento dos dados. Então, esse posicionamento a gente acabou definindo aqui que assim, é sempre em relação ao dado que a gente tem, que a gente observa. Tá certo. Bom, gente, a outra figura importante é a figura do encarregado. O encarregado, vocês vejam aqui, ele não é um agente de tratamento dos dados. O encarregado, pela definição legal, ele é a pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional que nós vamos falar aqui embaixo. Certo? Por extensão, ele acaba exercendo um papel de ponte também, por exemplo, com as autoridades estaduais. Existe uma comissão geral no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, que regula as atividades, que se dedica às atividades de proteção de dados. Ele atua como, por exemplo, como elo de ligação entre essas autoridades e a entidade controladora, certo, dos dados. Mas, além disso, ele acaba sendo uma espécie de um animador do processo. Ele é a pessoa que vai tratar e vai propor as iniciativas de implementação da lei dentro da entidade. Então, nós vamos ver no roteiro, depois de conformidade, que há uma série de iniciativas que precisam ser tomadas no âmbito das várias entidades, em que o encarregado tem um papel muito importante, que é esse papel de servir um pouco de ponto de referência, de servir da pessoa que toca o processo adiante. Ele não tem poder nenhum, ele não manda ninguém, ele não está na estrutura hierárquica das instituições, mas ele atua de fato como uma espécie de um fermento, certo? Tem se discutido muito sobre qual é o perfil ideal do encarregado, mas se ele deve ser alguém da área jurídica, uma vez que se trata da implementação de uma lei, portanto, isso faz sentido. Se se trata de alguém da área tecnológica, ligada à TI, isso também faz sentido, porque cada vez mais a informação é a informação digital, então, é importante que o conteúdo de tecnologia de informação também é importante e também é importante que seja uma pessoa que conheça o que é feito na entidade, quer dizer, como é que é produzido, como são tratados os dados em cada entidade, então, também é importante que seja alguém de alguma maneira ligado à produção. Então, pode ser qualquer uma dessas pessoas ligadas a qualquer um desses campos e pode ser uma pessoa que tem um trânsito, que é importante é que ela tenha uma capacidade de dialogar com, digamos, com os operadores de direito, com as letras jurídicas, de entender, de decifrar uma lei, um decreto e de entender que ele se encaixa num arcabouço maior, de entender os procedimentos tecnológicos, saber como é que a informação é tratada, quais são as vulnerabilidades do ponto de vista da sua segurança, da sua trajetória, do seu percurso dentro da entidade e é importante que se saiba do que se trata, que o encarregado saiba do que ele está falando em cada caso. E, por fim, nós temos um agente muito importante que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão da Administração Pública Federal, que é responsável, enfim, por zelar, implementar e por regular os aspectos, os diversos aspectos ainda, onde a gente tem dúvida em relação à lei. são onde a gente não sabe direito qual é o conceito que se aplica. E a NPD, nós colocamos uma chamada para o site dela no final da apresentação, ela tem produzido muita coisa interessante, muitos manuais de aplicação, tem esclarecido muitas dúvidas, tem proposto discussões muito interessantes, agora mesmo tem lá uma discussão sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, quais são os limites, uma tentativa de entendimento da lei de modo a tornar possível o tratamento, de modo a tornar possível a implementação de políticas públicas. Então, a NPD, a agência, é um órgão muito importante. Além disso, ela é um órgão fiscalizador. Então, é a NPD que já está fiscalizando, ela vira e merge, já tem se levantado questionamentos, já tem tomado medidas concretas em relação a medidas de governo ou de empresas que, no entender da NPD, que possam ferir a legislação. Então, ela é o órgão fiscalizador. Ela tem tido uma postura muito tranquila, muito calma, no sentido de promover a orientação dos órgãos e das pessoas à NPD. Mas ela, logo, logo, ela vai começar a fazer autuações. Isso tem sido feito pelas áreas da agência. da agência. Deixa eu fazer uma intervenção aqui de duas coisas importantes para observar que a NPD tem na NPD. Hoje, uma você mencionou que foi essa discussão sobre o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Então, vale a pena, é um estudo curtinho e eles tinham três hipóteses para levantar. Então, porque a lei coloca restrito que o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente só poderia acontecer com consentimento, mas a gente sabe que é uma coisa inviável, ainda mais para nós, no poder público. Então, o que se aplica são mesmo as bases legais, que, inclusive, a gente, quando a gente falar das bases legais, acho que a gente vai ter um entendimento, vocês vão ver que não é só uma base, então você pode ter aí uma acumulação de bases para você tratar e eles também traçaram esse entendimento e tratamento de dados de crianças e adolescentes e tem um manual que é de tratamento de dados pessoais pelo poder público e esse tratamento de dados pessoais pelo poder público ele dá algumas diretrizes, inclusive práticas que, inclusive, a gente adotou aqui nas nossas minutas que é já colocar qual é a base legal de tratamento quando você tem tratamento de dados pessoais no contrato, no convênio, qual é a base legal que você fundamentou, quem é o encarregado de dados pessoais, quais são os artigos da lei que estão sendo abordados, quando você fala na base dos artigos, dos incisos, quais são os dados que são tratados, porque, posteriormente, a lei já tem uma previsão de que todos os instrumentos que regulam o tratamento de dados pessoais, tanto os contratos quanto os convênios e os instrumentos congêneres, como eles dizem, quando tiver compartilhamento, vão ser submetidos a NPD. Então, ele já faz aí um guia para que você possa já incluir isso no instrumento para que você, quando submeter, eles também vão ter ali uma fiscalização desses dados que estão sendo compartilhados. E isso foi um manual que é prático, é simples e é interessante para conhecimento. Muito bom, só mais um esclarecimento ainda nesse slide, no caso da administração direta, no Estado de São Paulo, o encarregado é o ouvidor geral do Estado. A responsabilidade, então, aqui já é uma distinção importante entre a direta e a indireta. Uma é do controlador, que no caso da indireta é o dirigente da entidade, no caso do Estado é o Estado como um todo e no caso do encarregado, o encarregado, no caso da administração direta, para toda a administração direta, é o ouvidor geral. E no caso das entidades, das empresas, autarquias e fundações, ele tem que ser nomeado, ele tem que ser escolhido pela direção da casa. Vamos em frente? Muito bom. Nós não vamos nos deter, aqui são os princípios. A lei, lá no artigo 6º, diz que para que haja tratamento deverão ser observados os princípios gerais de boa fé, etc., e os seguintes princípios. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. A lei traz as definições de o que ela entende por cada um desses princípios. A gente não vai abordar cada um, não se preocupem, a gente vai apenas falar rapidamente de três deles. Na questão, o primeiro deles, a gente queria mencionar a finalidade, é muito importante, que quando você vai fazer tratamento de dados pessoal, a finalidade esteja muito clara, por que e para que é que você quer tratar aquele dado? Você, que eu digo, é a instituição, certo? Qual é a finalidade daquele tratamento? Isso é muito importante, isso tem que estar definido, isso tem que estar publicado, como nós vamos ver adiante. Isso tem que ser revelado com que finalidade você vai realizar tratamento de dados pessoais. O outro princípio que a gente quer rapidamente abordar é o da necessidade. É uma coisa muito interessante. O da necessidade é o seguinte, será que a gente, de fato, precisa de todos esses dados para aquela finalidade buscada? Então, vou dar um exemplo assim na área jurídico-administrativa. Quando você faz um convênio, um contrato na administração pública, você diz lá, é a Fundação Seade, neste ato representado pelo senhor, fulano de tal, brasileiro, casado, residente, domiciliado, na rua tal, número tal, CPF, RG, patatá, patatá, sociólogo, não sei mais. Precisa de tudo isso? Esse é um documento que vai circular, documento público. Você precisa dizer se o cara é casado, solteiro, viúvo, descritado? Você precisa dizer onde é que ele mora? Então, será que não basta dizer senhor fulano de tal, ou RG, ou CPF, um número que permita a sua identificação? Será que precisa de mais? Eventualmente, o endereço da entidade pela qual ele está respondendo? Esse é um exemplo bobo, mas ele se aplica a uma série de situações que a gente vive todos os dias, tanto nas empresas públicas, na administração pública, como na administração privada. Bom, e o terceiro, para a gente andar rápido, estou um pouco preocupado com o tempo, o terceiro princípio que a gente queria exemplificar para vocês é a questão do livre acesso. Ou seja, o titular, ele tem livre acesso aos dados dos quais ele é titular e que são tratados no âmbito da administração. Então, ele pode tanto querer saber quais são os dados dele que são tratados, como ele pode querer saber qualquer uma dessas coisas, a finalidade, quais são os cuidados que são tomados para que o dado não seja revelado publicamente, quais são as questões de segurança, etc, etc. E aí, tem outros princípios que são mais ou menos óbvios, mas que vale a pena dar uma olhadinha nesse artigo 6º e ver quais são as definições que são feitas para cada um deles. Segurança, prevenção, não discriminação e aqui, responsabilização e prestação de contas. A gente, nós controladores, nós operadores, nós temos uma série de responsabilidades ao realizar o tratamento de dados, como nós vamos ver também em adiante. Então, isso aqui é muito importante. Nós podemos fazer o tratamento, mas tem que obedecer a esses princípios. E a hipótese, isso aqui são as bases legais. Isso aqui também, na hora de fazer o tratamento de dados de um dado pessoal, esse tratamento, ele só pode ser realizado mediante um conjunto, tem lá, são dez iniciativas, são dez princípios legais. Qualquer um deles, pelo menos um deles tem que ser obedecido. Pode haver mais de um, mais de uma fundamentação legal para que se realize o tratamento. Então, o que é? O primeiro deles é o consentimento. A primeira possibilidade de realizar tratamento é quando há um consentimento claro, explícito, direto, de específico do titular de dados para que haja o tratamento. Não são aquelas letrinhas miúdas, não é aquela coisa que fica escondida. Tem que ser uma coisa, vejam, no artigo anterior, a gente fala da boa-fé. Certo? Então, este é um princípio muito importante. Então, consentimento é a primeira possibilidade. Aqui, especialmente para o caso da administração pública, se aplicam estes princípios aqui que vêm em seguida. é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ou seja, isso faz parte do estatuto daquela empresa, daquela fundação, isso faz parte da obrigação daquela secretaria, certo? Do que lhe é atribuído pelo direito público, pelo direito, enfim, pelo direito administrativo do Estado. O que a secretaria da Justiça deve fazer? Então, haverá funções ali dentro que vão exigir que ela trate dados pessoais, ou da educação, ou assim por diante. Certo? Então, isto é suficiente para justificar o tratamento. Secretaria da Educação, tem lá os dados, matrícula, tem uma série de informações, onde mora, filho de quem, quais são as notas das crianças, saúde das crianças, etc. Isso faz parte da obrigação legal da secretaria, certo? Das secretarias. Então, esta é uma outra circunstância. No caso da administração pública, para a execução de políticas públicas, então, para a execução da política de transportes, por exemplo, você precisa de determinadas informações na hora de emitir, por exemplo, o cartãozinho lá do Vale Transporte, certo? Ou de dar o transporte para idosos e coisas desse tipo. No caso de órgãos de pesquisa, para a realização de estudos, certo? E a lei também define quais são órgãos de pesquisa no entendimento dela. E, neste caso, deve-se procurar garantir, sempre que for possível, a anonimização dos dados pessoais. Mas aqui é especificamente para órgãos de pesquisa. O SEAD, por exemplo, é um órgão de pesquisa. E a lei menciona a questão de pesquisas estatísticas, na área de estatística. Então, o SEAD tem um estatuto que lhe permite realizar tratamento de dados pessoais quando ele estiver atuando como órgão de pesquisa. Muitas vezes, o SEAD atua também em apoio à administração pública para o compartilha para a implementação de políticas públicas. Certo? Para a execução de políticas públicas. No caso da saúde, há cuidados especiais. Então, você pode fazer, não tem jeito, tem que fazer tratamento de dados pessoais. Você tem lá o prontuário, por exemplo, de um paciente. Mas exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Quando a gente cruza estes cuidados aqui com o capítulo específico que trata do tratamento de dados de saúde, a gente vai ver que há um conjunto de cuidados que têm que ser tomados, obviamente, que é muito importante, no caso de dados de saúde. Vamos adiante? Bem, ainda dentre estes princípios, há situações específicas para as áreas jurídicas, administrativas e de recursos humanos. Quando é necessário para a execução de um contrato, por exemplo, um contrato de trabalho, certo? Como aqui na Fundação Seade nós somos seletistas, então cada um tem aqui a sua pastinha, certo? O seu dossiê tem uma série de informações sobre a nossa vida pessoal, certo? Não só a caracterização, a identificação, etc., mas, enfim, o estado civil, aí tem dados de saúde que são tratados, benefícios, salários, etc., etc., etc. Então, mas é para a finalidade de execução de um contrato, ou procedimentos preliminares relacionados a um contrato, etc., e para o exercício regular de direitos em processo judicial. Isto se aplica, daí, tanto para a área jurídica, quando tem que, enfim, tomar alguma medida na área do contencioso, nas operações todas que envolvem o contencioso, e, portanto, envolvem dados pessoais, necessariamente. Então, isto é permitido pela LGTB. Vamos em frente, Lia? Pode tocar? Pode, eu me segue. Tá bom. Muito bem. No caso específico do poder público, que é um capítulo especial, um capítulo específico que menciona as condições, os cuidados do tratamento de dados pessoais pelo poder público, que começa com esse artigo 23. o que que se diz? Então, que o tratamento pessoal das pessoas jurídicas, pelas pessoas jurídicas de direito público, deverá ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública. Vejam, nós entendemos que tudo isso que nós estamos falando agora, isto se aplica tanto à administração direta como à indireta. O que varia, o que muda em cada um desses casos, é a questão da responsabilidade. Quer dizer, o papel do controlador, que no caso da direta é o Estado como um todo e no caso do encarregado, que no caso da direta é o ouvidor geral. Mas os princípios gerais da lei, tudo isso que a gente está falando, se aplicam tanto à direta como à indireta. E é importante que quem trata os dados tenha essa consciência. Então, os dados podem ser tratados, deverá ser realizados por atendimento da finalidade pública daquele órgão na persecução do interesse público com o objetivo de executar competências legais e cumprir atribuições legais do serviço público. Então, é só neste âmbito, não pode extrapolar, ele não pode ir além. Se não forem estas finalidades, o poder público não pode tratar os dados para outras finalidades que não estejam na sua, digamos, finalidade pública, na sua missão institucional, certo? Na sua lei de criação, no seu ato de criação e assim por diante, no seu estatuto, no caso da direta, no seu regimento, isto precisa estar explicitado, que o órgão pode realizar tratamento para aquela finalidade. Pode realizar tratamento? Não, que o órgão tenha aquela finalidade. Diga ali. Um parênteses aqui, teve recentemente, a gente até fez uma menção aí no slide, mas eu acho que vai ficar mais, acho que aqui agora com esse artigo ele vai ficar mais claro. Recentemente, o STF teve uma decisão que fala justamente sobre o compartilhamento de dados pessoais pelo poder público e ele vai se remeter justamente ao artigo 23, porque ele vai dizer o quê? Você pode compartilhar os dados entre órgãos públicos, mas com estrito observando, esse artigo 23. Então, eu não posso compartilhar qualquer dado com qualquer entidade, só porque somos do órgão público. Para você fazer esse tratamento, você vai ter que ver a finalidade pública, o atendimento e a finalidade pública da entidade que você está compartilhando. Então, por exemplo, isso não pode sair de vista para a gente, a gente tem sempre que observar, além dos princípios, esse artigo 23, porque é ele que vai dar os parâmetros para nós, para a gente poder compartilhar dados. Então, eu fico pensando assim, eu vou dar um exemplo da empresa privada, porque foi um que a gente viu e eu acho que ele salta aos olhos, quando você diz, por exemplo, de dado e de dado público e de você compartilhar o dado público não ter onde ele está exposto, a publicidade do dado. A gente, em uma das palestras inúmeras que eu e o Luiz já assistimos, alguém disse o seguinte, você não pode pegar os dados da pessoa que estão públicos no Instagram e usar ele para uma finalidade diversa, porque o consentimento da pessoa é para o uso daquele dado no Instagram. Então, eu não posso pegar, eu enquanto fundação SEAD, só porque os dados estão lá públicos, eu fazer o tratamento de dados pessoais dos dados do Instagram e usar para uma finalidade completamente diversa daquilo que ele foi autorizado para o uso. Então, quando a gente fizer o compartilhamento na administração pública e a gente vai falar de compartilhamento, a gente vai sempre observar esse artigo 23, se a gente está atendendo o que ele diz, porque aí o voto foi muito firme nesse sentido do atendimento desse artigo específico. Então, só interromper o Luiz para lembrar, porque esse artigo agora vai ser o que a gente vai ter que saber, que é a Bíblia, que a gente vai ter que saber de cor, igual a gente aprendeu lei de licitação ao longo dos anos, esse artigo 23, compartilhamento e tratamento de dados, ele é fundamental. Isso. Pode passar o próximo, Ricardo, por favor, porque é justamente sobre o compartilhamento, das condições em que o poder público pode realizar o compartilhamento. Então, é isso, para atender finalidades específicas de execução de políticas públicas, uma observada atribuição legal dos órgãos e entidades públicas, respeitar os princípios de proteção de dados pessoais. O poder público, em princípio, não pode transferir dados pessoais a entidades privadas, certo? Dados constantes das bases de dados a que têm acesso. Há exceções, evidente, para realizar atividades descentralizadas de política pública, contratos com organizações sociais, contratos com empresas terceirizadas, que são prestadoras de serviço, na área de informática, por exemplo, isso é frequente. Você tem uma série de empresas que prestam serviço e que, de alguma maneira, vão ter acesso a dados pessoais tratados no âmbito da empresa contratante ou da secretaria contratante. Se os dados forem acessíveis publicamente, ou quando houver previsão legal, a transferência for respaldada em contratos, convênios, etc. E para, especificamente, se objetivar a prevenção de fraudes e de irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e integridade dos titulares dos dados. Então, esse aspecto é bastante importante. Recentemente, também, houve um caso muito interessante do governo federal, mais uma vez, a tentativa de estabelecer aquele cadastro de bases do cidadão, cadastro geral do cidadão, em que conteria, que abrangeria os dados pessoais de todos nós, de todo mundo, e que seria compartilhável no âmbito da administração pública federal. E aí, também, houve um questionamento junto ao STF e um voto bastante interessante do ministro Gilmar Mendes. Lia, você fala um pouquinho sobre isso? Então, é isso que eu estou falando. Ele diz que você pode compartilhar, desde que observados, as finalidades, aos princípios da lei e ao artigo 23. E assim, ele, inclusive, diz que você está sujeito à responsabilidade do Estado, no caso desse compartilhamento violar o direito de alguma pessoa, ele coloca já responsabilidade do Estado, que tem o direito de regresso contra o servidor público que fez esse compartilhamento que, eventualmente, teve alguma questão com a pessoa que teve o titular de dados que teve seu dado violado. Ele também coloca no mesmo voto, e é interessante para vocês verem só a abrangência que vai ter a lei, a importância que vai ter a LGTB agora ao longo das nossas vidas, que se for compartilhado esse dado, violando por um ato doloso, ele fala que, inclusive, cabe você entrar com uma ação de improbidade administrativa. Então, a partir de agora, eu acho que esse voto foi importante porque ele traz aí uma mudança de paradigma para o próprio Estado, que é observar o compartilhamento entre os órgãos, sempre, assim, a gente brinca aqui, né, Luiz, é assim, é um olho nesse voto, claro que ele vai mudar e vão ter outros entendimentos aí ao longo do tempo, mas porque ali ele diz o quê? Ó, você pode, só que autolar, você pode, só que você tem que observar o 23, você tem que observar os princípios que estão na lei. Então, não é você pode livremente, né, e aí a gente acha que isso é uma, eu acho que é uma mudança de paradigma aí para, né, para o tratamento de dados pessoais no âmbito do Estado, né? Isso. Bom, no caso do Estado de São Paulo, há um percurso ainda mais específico que é o controle à central de dados do Estado de São Paulo, a CEDESTE, que foi criada cerca de três anos atrás, três ou quatro anos atrás, juntamente com uma plataforma única de acesso e com o respectivo comitê gestor. A este comitê devem ser submetidos aos pedidos de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública paulista. Bom, vamos para o nosso último slide desta primeira parte, que são as questões de responsabilidade do servidor público nessa questão de tratamento de dados, que é um servidor que infringir a LGTB também é passivo de responsabilização, isso que a Lia falou agora no final, pessoal e autônomo. Tratar os dados indevidamente pode levar à responsabilização do servidor que praticou o ato legal. exemplo, venda de banco de dados, alteração, supressão de cadastros, etc, etc. E como a Lia mencionou, essa decisão do STF reforça essa possibilidade de responsabilização do servidor. Bom, gente, a gente com isso encerra a nossa primeira parte e agora vamos rapidamente para um roteiro de sugestões do que a gente tem feito aqui no SEAD em matéria de implantação da LGTB. É uma coisa mais prática, mais operacional. Bom, nós entendemos que a partir do que a gente tem lido nos manuais de boas práticas, etc. Talvez a coisa mais básica, a coisa mais importante daí, especificamente no caso da indireta, é a nomeação do encarregado. Então, essa é a tela da nomeação do encarregado que consta na página da Fundação SEAD. Está lá o meu nome, tem um e-mail específico que não é o meu e-mail funcional, Luiz Henrique, é o e-mail do encarregado e diz rapidamente quais são as funções dele, etc. Mas, enfim, é um ponto de contato, de revelação de que naquela entidade existe um encarregado. Essa é a primeira coisa. E a coisa mais simples e mais fácil de fazer é escolher uma pessoa que tenha esse perfil por algum ato normativo, algum ato deliberativo da entidade, ele é nomeado, estou falando sempre no caso da indireta, e essa nomeação é publicada. Então, é uma coisa simples, não custa dinheiro, não dá tanto trabalho, o que tem é que ter uma boa escolha de uma pessoa que tenha perfil, que tenha disponibilidade, que tenha, enfim, facilidade de tratamento com as pessoas, de circulação pela casa e que possa, enfim, ter aqueles saberes dos quais a gente falou, na área jurídica ou na área tecnológica e sobre o conteúdo do que é feito. Então, primeira nomeação. Segunda coisa, o estabelecimento de um roteiro básico para quem queira entrar em contato, para um titular que queira entrar em contato com aquela entidade e fazer o seu pedido. Certo? Isto aqui não é um modelo, isto aqui não é um... Nós não estamos propondo e nem sugerindo que vocês adotem, mas é alguma coisa desse tipo. Certo? Por onde é que entra um pedido de esclarecimento ou pedido, enfim, de qualquer natureza por parte de um titular? Quem é que recebe? Certo? E quando receber, pode ser mais de uma porta, é uma porta só? Depois, para onde isto é encaminhado? Como é que isto é analisado internamente? Se é pertinente, se não é pertinente? Vai para a área técnica, passa pela análise jurídica, passa pela análise da área de tecnologia de informação, etc., até isto retornar ao titular, ao interessado. Certo? Se isto satisfizer muito bem, se não satisfizer, tem que ter também um mecanismo de reiteração do pedido. Mas é muito importante que este fluxo seja desenhado e que ele seja revelado para casa. Luiz, deixa eu fazer um parênteses que a gente implementou na fundação também e eu acho que é uma coisa que é importante é que todos os pareceres aqui, quando envolve análise do processo, envolve tratamento de dados pessoais, o encarregado de dados pessoais, ele também, que é o Luiz, ele tem que ter conhecimento daquele tratamento de dados, então ele não vai fazer, obviamente, análise jurídica do contrato, mas ele vai fazer análise sobre a ótica do encarregado e aí a gente junta esse parecer dele. Então a gente tem várias discussões aqui sobre o tratamento de dados pessoais, até no contrato de vigilância, porque é um contrato que tem tratamento de dados pessoais, a gente não sabia muito como que a gente ia fazer e aí a gente colocou, além da análise jurídica, ele é submetido ao encarregado de dados para ele ter ciência de que esse dado está sendo tratado no âmbito da fundação. Então esse fluxo que a gente montou de demandas dos titulares, aqui a gente está falando desse roteiro básico e ele não vai entrar aqui esse exemplo que eu estou dando, porque ele faz parte de um outro manual que a gente tem, mas é interessante como o encarregado ele tem que saber quais são os dados que são tratados para que ele possa informar eventualmente alguém que suscite a questão, que ele tenha conhecimento quais são os contratos, quais são os convênios. Então a gente criou um fluxo, passou no jurídico, segue para o encarregado para ele se manifestar. Muito bem, vamos adiante, Ricardo. a outra coisa, é a publicação da política de privacidade e tratamento de dados pessoais. A gente colocou aqui um facsímile do documento, que foi um documento publicado por esta comissão a qual eu me referi, a essa comissão de defesa, ela tem um nome extenso, CGDDISP, enfim, uma comissão geral de defesa dos dados pessoais no âmbito do Estado. Ela tem, publicou um modelo numa deliberação normativa que foi publicada no ano passado, ela publicou esse modelo, que é o modelo anexo, e ela determina que cada órgão faça a adaptação da sua situação específica dentro deste modelo. Então é o próprio modelo que deve ser publicado, algumas secretarias já tomaram essa iniciativa, a gente tem visto publicações no Diário Oficial, mas é, neste momento, ou num primeiro momento, é apenas preencher aquilo que é pertinente a cada órgão da administração pública. Isto vale para a direta e para a indireta. Já vimos secretarias agora recentemente publicarem esse documento, essa política de privacidade e tratamento de dados pessoais. Vamos adiante. CGDDISP. Bom, aí a coisa começa a esquentar porque é a elaboração de um roteiro para atendimento de incidentes de vazamento de dados pessoais. Muito bem. E se vaza? Certo? A gente tem que fazer tudo para que isto não aconteça. Ações de prevenção, de segurança, de manutenção, de cuidado, sensibilização, etc. E se vaza? Certo? E se vaza, não. Na verdade, o que os especialistas dizem não é e se vaza, é e quando vazar. Certo? Porque é muito possível que isto de fato venha a acontecer. Para onde é que a gente corre? O que a gente faz? A gente sai correndo, chama a polícia, se sentia embaixo da mesa. Como é que a gente faz? Certo? Quem é que a gente aciona? Qual é o percurso de atendimento neste caso? Certo? O que é que tem que ser feito? Quem é que tem que ser acionado? E aí é muito importante a nomeação de um grupo de resposta a incidentes de segurança. Você tem que ter, especialmente na área de TI, porque em geral os dados são dados digitais e os dados que estão mais sujeitos a vazamento são dados digitais então no âmbito da área de TI tem que ter uma comissão. Certo? Uma equipe técnica responsável. Se tem um incidente de vazamento ela é, se o vazamento é confirmado é identificado ela imediatamente essa equipe tem que, digamos, assumir o controle. Certo? E a equipe de, enfim, a brigada de incêndio neste caso. Certo? E aí ela passa a determinar quais são as atitudes que têm que ser tomadas. mas precisa fazer esse roteiro. Cada órgão tem uma institucionalidade tem um tipo de divisão interna de trabalho então isso precisa ser desenhado e precisa ser revelado as pessoas precisam ser capacitadas. Vamos adiante. Bom, uma outra coisa que é muito importante e isso se aplica para a direta e para a indireta é o desenho é a constituição do inventário de dados pessoais. É preciso saber no âmbito de cada unidade da administração quais são os dados pessoais tratados. Eu aposto que vocês não sabem. Cada um de vocês não sabe qual é o conjunto de dados pessoais tratados no âmbito das instituições onde vocês trabalham. Certo? E vocês não sabem e possivelmente os responsáveis também não sabem na sua interesa. Quais são os dados? Certo? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão armazenados? Como é que eles são tratados? Quem são as pessoas que têm acesso aos dados pessoais? Enfim, tem uma série de questões que precisam ser levantadas isto é uma determinação também dessa deliberação normativa além de ser um determinante legal também da própria LGPD. A gente precisa saber do que a gente está tratando. Quais são os dados pessoais tratados no SEAD? A gente não sabia tudo. Claro que sabia você começa a falar você sabe eu estou aqui há um monte de tempo claro que eu sou capaz de mencionar mas tudo? Não. tem coisas que a gente nunca tinha pensado e que são dados pessoais eles precisam ser digamos de alguma maneira catalogados eles precisam ser listados e precisam estar num formato que seja padrão você vai perguntar as mesmas coisas daí você vai ter que ir às áreas que são responsáveis pelo tratamento desses dados pessoais e tem que perguntar como é que esses dados são tratados enfim uma série de questões Luiz deixa eu fazer um parênteses aqui nesse inventário a primeira vez que a gente se deparou acho que um pouco com essa questão e aí a gente percebeu o quanto que a gente tinha ainda que produzir foi quando a Secretaria de Governo e por intermédio do Comitê de Governança de Dados eu acho que todo mundo recebeu não sei se todo mundo teve conhecimento um roteiro de uma série de informações para a gente ver a conformidade da LGPD na entidade quando a gente se deparou com aquilo a primeira vez a gente já estava começando a trabalhar com as questões de privacidade a gente tinha começado antes mas a gente já estava começando a trabalhar com a questão da LGPD e aí a gente viu o quanto que a gente precisava fazer a gente começou a trabalhar e na sequência vieram essas deliberações que também são do Comitê Gestor de Governança de Dados e aí a gente falou gente se a gente vamos pegar esses dois instrumentos na verdade são três e vamos começar a fazer uma produção aqui do que a gente tem no SEAD se a gente tiver um problema tiver um vazamento tiver alguma questão que a gente tiver que responder a gente já tem alguma coisa na mão para não ficar exposto então como o nosso matéria-prima que o SEAD só trabalha com dado a gente ficou muito preocupada da gente já ter isso delimitado e ter isso já traçado para que a gente não tivesse nenhuma questão e aí foi quando a gente começou a produzir os instrumentos que mesmo que eles futuramente eles venham aí os modelos encaminhados pelo Comitê a gente entendeu que a gente poderia adequar o que a gente já tinha internamente para o modelo que virá futuramente então por isso que a gente começou a trabalhar e foi isso que quando o Luiz pegou aí esse modelo de inventário de dados a gente passou nas áreas aqui internas para que os gerentes respondessem assim isso e depois de algumas alguns encontros que a gente fez com as áreas então primeiro a gente fez encontro com todo mundo aqui no SEAD e depois fez uns específicos para a gente poder direcionar a nossa fala para cada uma das áreas que fazem aqui a produção o pessoal que faz estatística o pessoal então que faz tratamento de dados mas a gente sentou também com o pessoal da gerência administrativa sentou com o pessoal de recursos humanos e aí sim a gente foi eleitando as bases legais e o que que a gente tinha de dado em cada área exatamente a gente começou a gente fez uma planilha nossa uma planilha no Excel e começamos a aplicar isso mas em seguida a gente tomou contato com o material produzido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia isso também está mencionado lá no final da apresentação a gente tem lá o endereço internet deles o link para essa secretaria tem uma série de materiais extremamente importantes e muito interessantes um deles é esse guia esse inventário também uma planilha no Excel ela é customizável então você pode adaptar as necessidades de cada órgão e foi o que a gente fez nós soubemos agora recentemente que o comitê gestor está elaborando um material semelhante um conjunto de materiais de orientação para administração estadual direta e indireta e parece que faz parte deste conjunto um roteiro mais ou menos com essas características para a gente fazer o levantamento do inventário então parece que em breve a Secretaria de Governo vai publicar esse material e vai torná-lo disponível assim como as orientações para conformidade para tudo isso aqui que a gente está tratando a gente não queria até porque a gente é da administração indireta e a responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais é do dirigente da nossa entidade então a gente resolveu sair fazendo aquilo que a lei determinava que fosse feito e que o próprio comitê gestor também determinava nessa deliberação do ano passado então é isso aqui está publicado está acessível lá no site da Secretaria de Governo Digital mas em breve a comissão aqui em geral do Estado de São Paulo vai publicar um material específico para o nosso caso em frente Ricardo estamos acabando bem por fim essas três iniciativas a questão da implantação de um programa de sensibilização e capacitação a gente precisa mostrar para as áreas do que a gente está falando o que é a LGTB e é mais ou menos nesse roteiro do que a gente apresentou na primeira parte para vocês quais são os conceitos básicos onde é que se se aplica isso é muito não só importante para a efetividade da lei como é importante para ajudar o trabalho de identificação das situações em que haja cuidados na hora de fazer por exemplo um contrato de fazer um convênio na hora de ter que compartilhar dados ou receber dados de alguém ou compartilhar daqui para fora as pessoas tem que ter consciência de que nos dados pessoais que são aqueles aplicados a pessoa natural etc tem cuidados a tomar isso pode ser feito mas tem cuidados na aplicação de pesquisas por exemplo tem questionários de pesquisa certo aqui dentro os questionários são preenchidos e é possível identificar quem é que respondeu aquele questionário não tem lá o nome etc mas tem o endereço por exemplo certo se é uma pesquisa telefônica tem um número de telefone então é identificável esse material circula aqui dentro certo as pessoas os técnicos que manipulam esse material eles tem que ter consciência de que aquilo é dado pessoal certo os dados na área administrativa na área jurídica certo as pastas os dossiers etc relativos a cada funcionário isso é um material isso é dado pessoal certo então as pessoas precisam ter não obrigatoriamente aquelas que estão envolvidas com as questões de LGTB ou diretamente envolvidas mas também aqueles que são no fundo são os operadores dentro da instituição são as pessoas que operam que realizam o tratamento elas precisam estar sensibilizadas então nós fizemos um programa temos feito reuniões com cada área pegando exemplos específicos de cada área e eu acho que tem sido uma coisa muito útil depois tem que elaborar e publicar um texto informando quais são os dados pessoais tratados e quais são as bases legais e por quanto tempo isso tem que estar na internet isso também é uma providência básica ela claro que é importante que seja feito um inventário para que se possa saber quais são os dados pessoais mas não é preciso aguardar o inventário na sua completude para publicar esse texto certo de uma maneira geral nos grandes temas tratados em dados pessoais isto pode ser publicado e uma coisa que a Lia mencionou também por fim é a revisão de contratos convênios etc em termos de cooperação que foram firmados antes da vigência da LGPD continuam vários tem tratamento de dados pessoais contratos administrativos como esses que ela falou muitas vezes segurança limpeza etc mas também convênios convênios de cooperação técnica nós temos convênios com universidades com institutos na área da saúde por exemplo bastante coisa na área de demografia esses convênios tem que ser revistos e foram estão sendo revistos e a gente está adicionando cláusulas de respeito de comprometimento com a LGPD bem é isto basicamente esse último slide é das tais referências básicas evidentemente a lei os decretos o decreto estadual de aplicação da LGPD aqui no estado o decreto que institui a CDS que a gente mencionou as duas deliberações normativas 1 e 2 especialmente a número 2 ela é referenciada a questão da LGPD da proteção de dados e determina uma série de iniciativas que a gente tem que tomar o site da NPD que é muito interessante tem muita coisa especialmente na parte de publicações vocês forem lá vocês vão ver as publicações são feitas numa linguagem acessível o objetivo da NPD é divulgar é orientar então tem uma preocupação com a comunicação e por fim esse site que eu mencionei do Ministério da Economia da Secretaria de Governo Digital está sendo elaborado um site para a CEDESP ele está acho que ainda em teste ainda está parcialmente ok parcialmente habilitado mas a gente imagina que logo logo a CEDESP também vai se fazer presente e ter publicações e ter orientações no seu site e por fim né Lia só a questão da OAB que você queria mencionar que é importante também a OAB tem a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e no site no Youtube desculpa vocês conseguem também ver lá esses encontros nós temos encontros mensais que a gente discute a questão da LGPD então tem algum material lá que se que é para área de saúde tem alguns vídeos então quem quiser conhecer também é interessante o pessoal está trabalhando bastante é a maior comissão que tem hoje na OAB é essa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais bom gente esperamos que esses comentários sejam úteis para vocês a gente está às ordens agora para o tempo que nos resta para responder algumas perguntas e se a gente puder ajudar de outra maneira tem a nossa identificação aí no final também por favor fiquem à vontade nós não somos nós não temos nem competência nem habilidade para dar consultoria para fazer orientação aos órgãos mas o que a gente pode a gente quer muito é discutir experiências aí trocar experiências com todo mundo que está envolvido na implementação da lei discutir aspectos específicos então por favor entrem em contato e nos digam o que é que vocês como é que vocês estão procedendo a gente não resolve mas a gente provoca né Luiz então pelo menos já é um meio caminho boa obrigado Lia e Luiz vocês provocaram bastante teve resultados aqui várias várias discussões no chat foi engraçado que as pessoas começaram a se conversar dentro do chat então às vezes as pessoas davam dúvidas e já as outras respondiam assim já facilitou o nosso trabalho mas eu separei aqui e tentei organizar então os comentários e as dúvidas para a gente inclusive conseguir cumprir tudo no tempo definido então teve muita coisa assim de mão na massa dúvidas sobre como fazer coisas assim até em nível de detalhe então por exemplo Viviane pergunta importarias e resoluções onde são citados servidores e os seus documentos qual o correto os ACPF ou RG você vai fazer uma por uma ou vai fazer uma batelada assim eu acho que essa eu vou fazer só essa e depois eu vou juntar outras vamos começar só com essa muito bom doutora Lia então Viviane a gente já viu que esses dados cadastrais acho que o Luiz outro dia até comentou que eu acho que foi a própria a NPD que isso não entrava é engraçado ele é um dado pessoal mas são dados cadastrais então que você poderia mencionar esses dados cadastrais que ele tem a publicidade desses dados né a gente todos os contratos a gente foi uma preocupação nossa aqui também com os contratos administrativos porque a gente menciona lá RG CPF dos dirigentes né de quem é responsável por assinar os contratos e não mudou essa orientação a gente segue aqui também a orientação da PGE e a gente não mudou de suprimir esses dados algumas palestras que a gente assistiu eles também sugerem que eles sejam minimizados então você precisa necessariamente aí é uma isso vai ser uma indagação que você vai ter que fazer na sua própria entidade que eu não sei qual é você precisa colocar o RG CPF obrigatoriamente né eu acho que se você tiver uma lei que diga ou um decreto que diga especificamente que pra publicação dessa portaria você tem que ter o RG CPF você não vai ter saída mas eventualmente se você não tiver uma obrigação legal você poderia minimizar né talvez sim a gente já pensou aqui né Luiz em rever a questão dos contratos e suprimir alguns dados eu preciso eu preciso do RG CPF o e-mail colocar tudo todos esses dados lá entendeu então hoje a gente tem esse questionamento também eu não vou conseguir te responder diretamente porque eu acho que é uma questão que você vai ter que ver na sua entidade se você poderia suprimir se é uma coisa que você é que incomoda você já você já tem o documento pronto né e publica tudo você precisa publicar tudo a gente faz esse questionamento aqui também então eu queria adicionar mais duas eu acho que você já respondeu mas tem as duas perguntas seguintes são meio que na mesma linha a Stephanie pergunta em contratos administrativos que ficam expostos nos sites dos portais da transparência como deve ser a qualificação do representante legal da parte contratada o princípio da transparência se sobrepõe ao da intimidade permitindo que conste a qualificação completa segunda pergunta da Dirlene eu sou de uma empresa pública de direito privado recentemente fomos questionados no momento da eleição do diretor onde a gente tem que registrar a ata na JUSCESP na ata temos que qualificar o diretor eleito de acordo com a resolução tal da JUSCESP eu sou obrigado ou não a publicar na ata a íntegra com a qualificação do diretor eleito então se tem um normativo da JUSCESP que diz que você tem que publicar eu entendo que você tem que publicar você vai ter que seguir aquela resolução você não vai ter como fugir né essa dos contratos administrativos não só para contratada mesmo que a gente coloca a qualificação aqui por exemplo do nosso dirigente eu me questiono muito e a gente já trouxe essa discussão se eu preciso ter todos esses dados lá a gente coloca porque a gente segue aí a minuta padrão da PGE que contém esses dados eu acho que isso é uma discussão por que que eu tenho que ter tantos dados publicados se esses dados por exemplo da contratada você vai ter no seu processo administrativo já você precisa ter aquela qualificação documento que você vai publicar você vai colocar no portal da transparência se você colocar o nome da empresa CNPJ qualquer um já localiza até quem é o dono da empresa porque você vai conseguir esses dados pela Juscesp são dados públicos então embora sejam dados públicos volto lá o exemplo do Instagram que eu não vou pegar os dados de ninguém do Instagram para fazer pesquisa que você há de começar a ligar para as pessoas só que está com o dado no Instagram você deu uma autorização específica eu reveria essa condição de você colocar tudo não sei se tem necessidade aí você quer basear um pouco com o direito à intimidade veja a gente tem aqui a a a então assim para os órgãos públicos a gente tem a lei de acesso à informação em contraponto LGPD tem várias discussões hoje a respeito sobre como você sopesar os princípios da LGPD com a lei de acesso à informação e isso acaba sendo uma coisa muito complexa assim para as pessoas começarem a discutir porque se eu tenho que publicizar cada vez mais então veja nossos salários estão divulgados no portal da transferência. E o STF já deu, tiveram várias ações judiciais, o STF falou, não é público, vocês têm que publicizar esses dados. Agora, à luz da LGTB, acho que ninguém ainda provocou. As poucas discussões que eu ouvi ainda continuam prevalecendo o princípio da transparência e o acesso à informação. Por isso que eu acho que alguns dados, sim, a gente futuramente vai começar a suprimir, acho que os contratos, não sei se eles são necessários, só para sintetizar aqui a minha resposta. E eu acho que a gente fica, por exemplo, adstrito àquilo que tem um regulamento específico que determina que você apresente e que você vai ter que falar sobre essa questão. Eu não consigo dar uma resposta, faça isso, não dá. Acho que vocês vão ter que discutir isso internamente. Boa. Obrigado. A gente teve duas perguntas sobre salários, mas acho que já está respondida. A Maria Alice pergunta, o que precisa conter sobre LGTB em um contrato, convênio, um instrumento com gênero? Isso depende do objeto do instrumento ou há um padrão a ser seguido? Eu sou encarregada do órgão onde eu trabalho e fui consultado nesse sentido. Então, Maria Alice, a gente, na verdade, a gente usa aqui as minutas padrão da PGE e lá ela vai ter, eu não sei se vocês seguem aí, eu não sei qual que é a sua entidade, ela tem já as cláusulas a respeito da LGTB. O que a gente faz aqui? Porque ela não cabe para tudo, né? Então, a gente no começo começou a achar que dava para tudo, mas para a gente não dava. Porque ali ela funciona quando você está fazendo um contrato e a contratada vai ser o operador de dados pessoais. Então, a gente fez uma adequação que a gente orienta aqui as áreas internas, o administrativo. Quando a gente atua como controlador, ela tem que usar umas cláusulas e quando é operador serão outras cláusulas. Porque nem todo contrato administrativo, eu entendo que a gente vai ser o controlador. Isso eu estou falando para indireta. Então, porque a palavra indireta, quem vai dizer é a Procuradoria Geral do Estado e a Constituição Jurídica. Então, aqui a gente faz dessa forma. Tem hipóteses que não tem tratamento de dado pessoal, a gente não inclui. Aí, especificamente, quando tem tratamento de dado pessoal, a gente pega a orientação que tem também aí da NPD e aí a gente coloca lá quais são os dados tratados, qual a base legal para tratamento, coloca o nome do Luiz como encarregado, coloca o e-mail do encarregado, não me recordo se tem o telefone. Dependendo do dado que está sendo tratado, a gente também tem um anexo que vai falar a respeito da privacidade. A gente tem esse... Se você entrar no site da BEC, os dados de quando você atua como controlador, eles vão estar nas minutas padrão que ficam disponíveis lá na BEC. Como controlador, a gente fez uma adequação. Bom, eu vou trazer uma pergunta da Secretaria da Cultura aqui, eu achei interessante. Annelise, lidamos com dados referentes à proposição de projetos culturais, ou seja, sobre propostas que contêm ideias dos proponentes, e sempre recebemos pedidos de cidadãos que gostariam de ter acesso a esses projetos na íntegra. Então, ela faz duas perguntas. Por se tratar de ideias artísticas e culturais que envolvam, inclusive, direitos autorais, devemos proteger esses dados conceituais? Segunda, esses projetos encontram-se em processos digitais, ou seja, no São Paulo Sem Papel, em um único arquivo PDF que contém todas as informações do proponente do projeto, que são sensíveis e não sensíveis. Além da ideia do projeto artístico. São milhares de projetos inscritos todos os anos, é impossível o tratamento desses PDFs no sentido de separar certos dados. Usualmente, os cidadãos querem ler os projetos e temos muita dificuldade em disponibilizar, pois não é possível tarjar e anonimizar nem separar os dados sensíveis. Como poderiam nos orientar? Olha, eu quero ouvir a Lia, mas assim, o que eu diria? Está me parecendo, em princípio, que não se trata de LGTB. Certo? Quer dizer, aí você tem muito mais uma questão de propriedade intelectual e de sigilo de propriedade intelectual em que tem normas específicas por causa das criações artísticas do que de LGTB propriamente dito, onde você vai ter, tudo bem, o nome da pessoa associado àquela ideia. Mas eu acho que esse é o segundo problema. O primeiro problema é o que você coloca. Você pode revelar esses projetos, mesmo anonimizando, por hipótese. Vamos dizer que fosse possível você tarjar o nome. Do ponto de vista da propriedade intelectual, do direito autoral, você pode revelar isso? Tem sim autorização do autor. Quando o autor se inscreve para os programas da secretaria, ele, por acaso, autoriza que isto seja divulgado? Ele autoriza esse compartilhamento? Agora, eu acho que a questão mais importante não é a questão de LGTB, que eu acho que praticamente ela não existe, apesar de ter o nome da pessoa. Mas é o nome identificado a uma obra da qual ela é autora. Eu não veria nenhum problema nisso, desde que a revelação da obra seja possível. Mas aí vai depender muito mais do âmbito e da circunstância, dos cuidados que vocês tiveram, ou não, cuidados não, não é cuidados, mas enfim, do roteiro que foi seguido pelo autor na hora que ele escreveu o projeto. Certo? Com a normatização interna da secretaria. Mas eu, assim, a princípio, não veria muito problema de LGTB nisso. Não sei se eu estou certo. E se você concorda? Então, eu acho que eu concordo com você. Eu pensei também na questão do direito autoral de cara. E ia dizer para a Nerise, eu acho que cabe uma consulta e a consultoria jurídica da pasta, porque eu acho que é uma questão complexa. E aí o pessoal da PGE tem muito gabarito e vai ter os documentos em mãos para poder fazer essa análise. mas ela está dizendo que tem os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que eu não consegui pensar que poderiam ser os dados pessoais sensíveis. E aí eu acho que ela vai ficar numa... só para provocar. Essas perguntas vêm via lei de acesso à informação? É isso? O pessoal pede para levantar. Você tem que divulgar sim? Ou alguém te liga e fala por favor, você poderia divulgar tal coisa? Se alguém pedisse assim, ou ligo e mando um e-mail sem invocar a LAI, eu acho que eu não divulgaria. Por conta das duas coisas que o Luiz falou. Eu acho que tem os dados da LGTB e eu acho que tem a questão da proteção da propriedade intelectual. Eu não divulgaria. A Nerise está falando... Desculpa, a Nerise está falando que vem por LAI mesmo. E por e-mail também. Eu encaminharia a minha dúvida à consultoria jurídica da pasta para que ela possa te orientar com base nos documentos da Nerise. Porque eu acho que são duas questões problemáticas que você tem aí, entendeu? E aí eu não sei como que se dá a sua tratativa com as pessoas que se cadastram para apresentar esse trabalho, para essas ideias. Se é um programa, se ela assina alguma coisa nesse programa, que ela tem uma sessão, faz uma sessão para a secretaria dessa ideia, ela guarda aí a propriedade, que eu não sei. Então, eu acho que isso é uma questão que você deveria submeter. Porque ela tem mais de uma coisa para você poder observar. Não vai ser só a lei de acesso à informação. Ou, desculpa, a LGTB. Boa. Stephanie, eventuais documentos da contratada em que constam dados pessoais dos dirigentes devem ser armazenados em processos administrativos específicos, restritos, ou podem ficar no processo público de contratação? Vocês já abordaram isso um pouco, né? Eu acho que o que é... Pode falar, Luiz. Não, a gente, acho que a Lia já abordou isso, mas tem uma questão que ficou, eu acho que não na última, não na moça da Secretaria da Cultura, mas na anterior, que é a questão do São Paulo sem papel. Certo? Então, esta é uma questão super delicada e que nos preocupa muito. porque a gente acha que é preciso haver uma regulamentação e um comprometimento em relação à responsabilidade pelos dados pessoais que trafegam pelo São Paulo sem papel. Certo? Inclusive, a própria PGE já baixou recentemente, há uns meses atrás, baixou uma regulamentação específica para os dados pessoais tratados no âmbito da PGE. Certo? E isso eu bem entendi, determinando que aquilo que contiver dados pessoais que não trafegue pelo São Paulo sem papel. Então, acho que esta é uma situação nebulosa, seria muito bom se o comitê, se a Prodesta, etc., pudesse se debruçar e nos orientar a todos. Que há não só em processos administrativos, mas em processos de toda a natureza. Trafegam pelo São Paulo sem papel, frequentemente há dados pessoais. de quem é a responsabilidade pela segurança deles, pelo acesso, as questões de acesso, etc., etc. Isso a gente não conseguiu encontrar uma normatização. E aqui, por exemplo... Não, e a gente tem uma dificuldade, aí eu não sei se vocês também passam por isso, porque, por exemplo, no São Paulo sem papel, a gente tem ali uma publicidade dos processos administrativos, que são públicos. Só que os processos disciplinares, eles não são públicos. Então, a orientação interna, que aqui a gente não tem processo disciplinar, mas que não seja feito por meio de São Paulo sem papel. Discutindo até com amigos, colegas que trabalham em outros lugares, a orientação é a mesma. Então, vai manter um processo, quando o processo for... que até a gente, na verdade, se meio que descumpre ali o decreto do São Paulo sem papel. Por isso que é uma questão que a gente queria discutir com as outras entidades. Porque como você vai colocar um processo disciplinar no São Paulo sem papel, que tudo bem, você pode colocar uma restrição para ficar só entre as áreas, mas a gente ficou com medo de garantir a segurança daquela informação. E, enfim, isso é uma coisa que a gente já discutiu aqui também, e a gente sempre fica com a faca na cabeça aqui na hora de adotar a medida. É um horror. A Iracy está perguntando se pode ser compartilhada a recomendação da PGE. Isso acho que a gente viu no Diário Oficial, né, Luiz? Eu acho que vai ter que procurar no site da imprensa oficial, porque como a gente lê aqui o Diário Oficial, acho que foi lendo o site da imprensa oficial que a gente viu. Eu não tenho, posso procurar, mas foi no site da imprensa oficial, a gente viu no caderno da imprensa oficial. Bom, tem duas perguntas aqui, eu não sei se vocês vão saber responder, mas como tem duas perguntas no mesmo tema, é sobre como fica a entrega do prontuário médico para a vigilância epidemiológica municipal em relação à LGPD. Conseguem? Não, é um dado de saúde, ela está mandatada, certo? A Secretaria da Saúde e a vigilância epidemiológica, ela está mandatada. ela tem obrigação legal de tratar desses dados, o que ela precisa internamente é tomar os cuidados que a lei determina, no sentido de garantir a segurança dos dados, garantir que só as pessoas envolvidas no seu tratamento tenham acesso, etc, etc. Mas ela está absolutamente legitimada para fazer o tratamento de dados pessoais, ela se encaixa perfeitamente no que diz a normatização específica dentro da lei. Então, agora, o que ela tem que tomar é os cuidados para fazer o compartilhamento, compartilhar do dado quando for dado pessoal, certo? Quando ela tiver que compartilhar dado pessoal. Quando ela for compartilhar estatística, não tem problema nenhum. Quantos casos de dele, quantos casos desse, quantos casos daqui, não tem nenhum problema, não tem LGPD. Está anonimizado, é um agregado. Mas se ela tiver que, por alguma razão, compartilhar com outros serviços ou receber de outros serviços dados pessoais que identifiquem pessoas que têm tal ou qual moléstia ou enfermidade, ela precisa tomar os cuidados. Precisa garantir que, enfim, que seja respeitada a lei. Ela é responsável pela lei, etc, etc. Mas ela pode tratar. É, acho que ela tem que ver também nas regras lá do compartilhamento. Quando ela fizer o compartilhamento, se ela tem, né, o contato, o convênio, instrumento congênero, acho que está baseado na lei também, ou se ela tem uma disposição legal, que acho que deve ter, para poder compartilhar. O que, na verdade, a gente tem sempre que olhar quando a gente vai fazer o tratamento, e principalmente agora o compartilhamento, é se está na base legal, né, estando na base legal, você ir para o artigo de compartilhamento e ver o que você precisa fazer para compartilhar aquele dado. acho que é o mais básico, é que a gente tem um medo e está aqui, assim, a gente discutiu muito, muito, muito. Logo que a... Antes mesmo de começar a vigência da LGTB, a gente começou algumas discussões. Como começou a vigência bem no meio da pandemia, a gente primeiro ficou apavorado e depois a gente continua as discussões, né, Luiz? Então, eu acho que com o enquadramento na base legal e obedecendo as regras de compartilhamento, você pode fazer o compartilhamento desses dados. Eu não sei se eu estou pulando alguém, eu fiz de uma forma meio caótica aqui, não era muito bem na forma como eu gostaria, mas, então, ficou meio pontual. Tem alguns pedidos de ajuda, por exemplo, a Maria Alice fala quem pode nos ajudar na elaboração da política e do roteiro de incidentes? Teve mais alguém também que pediu uma ajuda no manual, agora eu já perdi aqui no chat. Então, a política, ela está naquela resolução do Comitê Gestor de Governança de Dados, que foi aquele slide que o Luiz mostrou, você só vai ter que fazer uma adequação, a Melissa que está aqui pode me corrigir se eu estiver errada, mas você só vai ter que fazer a adequação colocando o nome da sua entidade e está pronto para publicar, certo? Então, a política você tem pronta porque o comitê já trabalhou nisso, foi o que a gente fez também. o roteiro de incidentes também vai ficar disponível lá, se vocês pegarem essas duas resoluções, tem tudo que o Comitê de Governança está preparando e que foi que o Luiz disse que em breve aí vai ter alguma publicação nesse sentido. então, o que a gente fez caso a gente seja suscitado? Porque veja, como eu disse lá atrás tinha vindo o primeiro esse primeiro questionário de LGPD e a gente comeu assim, uh, a gente está atrasado e aí a gente começou a trabalhar nisso. Então, a gente pegou alguns modelos, o Luiz pegou esse modelo do governo federal para o inventário de dados e a gente começou a trabalhar em cima desse modelo e o roteiro de incidentes a gente sentou com o pessoal aqui da da TI, aqui da do SEAD e aí a gente começou bom, o dado vazou, é o básico, né? Gente, vazou um dado, o que a gente faz? E aí eles diziam quais eram as coisas que eles achavam mais importantes. Então, como a lei ela é muito multidisciplinar, veja, meu chefe diz aqui, isso daqui não é lei para advogado, né? Ela é uma lei para todo mundo que trabalha com os dados pessoais para uma área de TI e para advogados. Então, eu acho que talvez tenha que sentar as partes, todas as partes envolvidas, faz uma leitura da lei, faz, xiu, o dado vazou. E agora, o que a gente faz? Porque a gente pensava se você for falar isso para mim, eu vou falar, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e o vazamento vai continuar, entendeu? O hacker vai pegar todos os dados que você tem, vai mandar para os Estados Unidos e acabou. Mas, por isso que você tem que sentar com todas as áreas que cada um vai ter um papel importante, entendeu? E aí a gente leu, né, Luiz, algumas coisas que a gente viu, o pessoal do TI tinha informação, então, ela não tem muito uma receita de bolo, assim, né? Talvez depois o comitê de governança que eu acho que tem um entendimento maior, talvez seja uma coisa que eles vão ter pronto. Mas fique à vontade, se quiser usar esse que a gente colocou aí na página, no slide aqui projetado não dava para ler, evidentemente, estava muito pequeno, mas se vocês baixarem a apresentação, vocês ampliam, vocês conseguem ler. Se quiser pegar aquilo como pontapé inicial, fonte de inspiração e aí adapta a realidade do seu órgão, mas é muito importante discutir com o pessoal do TI. Legal. A Melissa, já falando nela, ela já ajudou a responder uma das dúvidas que uma pessoa no chat enviou e ela acabou de falar aqui que dúvidas sobre as deliberações do CGG de ESP podem ser enviadas no e-mail para ela. Inclusive, ela pergunta aqui como é que está na Fundação SEAD a incorporação pelos funcionários da necessidade de ter enquadramento legal para determinados tratamentos de dados e como está a disseminação da LGPD na prática. Super interessante. Ótima pergunta, Melissa. No começo foi um susto. Entende? Porque as pessoas começam a ler aquelas coisas, primeiro algumas têm uma reação defensiva. Não, mas não se aplica para fins acadêmicos. Você fala, bom, mas aqui não é academia. Mas não se aplica para órgão de pesquisa. Não se aplica, sim, no órgão de pesquisa, enfim. Então, você tem que ir vencendo o susto inicial. então não vai mais dar para fazer pesquisa. A gente ouviu isso aqui dentro. Nós vamos ter que fechar. Não vai dar para fazer pesquisa. Calma, gente. Pode continuar fazendo tudo o que a gente faz. Apenas a gente tem que ter justificativas, tem que ter cuidados, tem que dizer por que a gente faz, quais são as bases legais para fazer o tratamento e assim por diante. Na hora de compartilhar, ah, mas sempre foi assim. Bom, sempre foi assim, mas eu sempre não tinha a LGPD, agora tem. Então, você tem que ir trabalhando, 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 e não é um, eu não vou dizer para você que é um trabalho duríssimo. As pessoas assimilam. Na hora que você explica direitinho que a LGPD está no direito positivo, entendeu? Que não é uma coisa do direito negativo, dizendo, não, agora não pode mais nada, não é isso. Não, pode. Pode tratar, pode compartilhar, pode. Quase tudo. Mas você tem que ter base legal, você tem que obedecer a princípios, você tem que saber por que você está tratando, enfim, tudo isso que a gente viu na apresentação que eu não vou repetir. Então, Melissa, tem sido, eu acho que uma experiência muito legal, muito rica, porque as pessoas estão assimilando e a gente vê que as áreas começam agora a suscitar dúvidas muito mais elaboradas. Entende? A vir confirmar com a gente, não é ali, a gente trabalha muito junto ali, eu, sento em frente a ela na mesma sala e as dúvidas transitam assim entre nós dois. As pessoas das áreas já vêm com questões muito mais elaboradas, já percebem quando tem dado pessoal, quando não tem, já percebem quando tem uma questão de fundamentação, vamos, espera aí, quem é o operador aqui? Quem é o, a gente é operador ou a gente é controlador? Isso aqui precisa ficar claro. Será que ele pode compartilhar esse dado conosco para a gente tratar? Certo? Então, eu acho que tem sido muito legal. Agora, você tem que fazer várias vezes, tem que ir passando pelas áreas. Eu acho que uma coisa legal que a gente fez foi fazer essa apresentação em cada gerência e aí a gente se preparava antes procurando levar exemplos específicos de cada gerência. Certo? Não é uma gerência administrativa, por exemplo, de recursos humanos, onde o universo de preocupações é muito diferente de uma gerência, por exemplo, de demografia, de estudos populacionais. É que a gente recebe todas as certidões do nascimento, casamento e ao fim. Não as certidões, mas as informações de casamento, nascimento e óbito do Estado de São Paulo inteiro. Então, é uma quantidade grande de dados pessoais que transita por ali, que são tratados ali. É diferente de uma área que aplica questionário, como eu já mencionei. Certo? Então, que trabalha com cadastros de usuários, por exemplo, de serviços públicos para fazer pesquisas de satisfação de usuários ou pesquisas de percepção da qualidade do serviço. Então, é você sentar com cada área, faz a exposição geral, dos conceitos básicos, de como é que ela é, aonde ela se aplica, quem são os personagens. A gente usou praticamente o roteiro que a gente mostrou para vocês. E com cada área, com 10, 15, 20 pessoas e tal, porque aí as perguntas são mais específicas. Então, eu acho que tem sido muito positivo. Hoje, as pessoas da Fundação Seale, como a Lia falou, a secretária, na hora que foi fazer a compra, ela disse, mas, por que você quer meu CPF? Para fazer o quê? Vou te pagar em dinheiro? O que é isso? Você vai te fazer o quê com o meu CPF? Não tem nada com o meu CPF. Vou fazer um parêntese aqui que ela sabe que ela é sempre o meu exemplo, a Lala é sempre o meu exemplo, ela tem a idade da minha mãe. Então, eu vou proteger a idade dela para ela não me pegar pelo pescoço. Minha mãe já é uma senhora. E aí, quando você vê que a gente chega, que a gente consegue discutir e a pessoa falar isso na rua, então, mas eu falo que ela tem uma informação beneficiada, ela senta atrás de mim, assim, do lado, que eu fico de costas. Então, ela vai captando ali o que a gente está discutindo. Então, ela já consegue fazer essa aplicação. Luiz está falando dos questionamentos que a gente recebe, que foram ficando mais difíceis, que aí envolve mais discussão, questões de geoprocessamento. A gente nem tinha pensado que tinha dado de pessoal. E tinha. Então, assim, a questão do geoprocessamento, a questão, ah, porque a gente não faz, a gente não coleta dados, a gente não... Então, eram coisas que escapavam, né, Luiz? Então, acho que tinha umas duas áreas aqui do SEAD que a gente falou, vamos deixar a conversa para o final, porque lá não vai incidir a LGPD. Tem área que trabalha só com empresa, por exemplo, aqui dentro, são as pesquisas econômicas. E as duas que a gente deixou para o final tinham duas questões de LGPD que a gente teve que enfrentar ali na hora e que ninguém tinha pensado. Então, só com a sensibilização se vai conseguir, acho que, a efetividade da lei mesmo. E assim, os problemas aparecem na sensibilização, nesse tipo de coisa que a gente vai especificamente em cada área, os problemas aparecem, por exemplo, na área econômica, que a Lia falou agora. Em princípio, trata dados de empresa, certo? Então, a gente fala, bom, isso aqui é pessoa jurídica, então a pessoa jurídica não está na LGPD. Você começa a pensar, fala, bom, mas espera aí, eles tratam dados de MEI, certo? E a MEI é o quê? Então, eu não sei, que a MEI é uma pessoa jurídica, tecnicamente falando, claro que é uma pessoa jurídica, mas a MEI tem o nome do cidadão e tem uma série de informações a respeito da empresa que são praticamente uma extensão da pessoa natural, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado de tratar a MEI como... A gente resolveu, por precaução, tratar a MEI como um dado pessoal, apesar de ser uma microempresa, certo? Mas é uma microempresa individual. Então, a gente resolveu ser cauteloso, isso não está pacificado ainda, certo? No que a gente viu de discussão por aí, não é uma questão que esteja resolvida. Mas como essa, tem um monte de questões, né? Então, mas tem sido muito boa, esse momento de... Que não é só uma capacitação, é uma sensibilização para a lei e é uma troca, certo? Questões novas que aparecem, desafios novos que põem para a gente. Coisa muito positiva, muito legal. Ótimo, sou testemunha, que é muito bacana, mesmo já participei de diversas conversas com esses dois aí. Caminhando para o final, que a gente tem oito minutos. Tem bastante gente perguntando se a gente pode mandar a apresentação, a apresentação vai ser enviada pela equipe da IGESP, tá? E as duas últimas perguntas, então, para a gente fechar. A Fernanda está perguntando se um funcionário público de uma secretaria pode colher dados da comunidade e repassar para outra unidade, ela fala. Imagino que seja outra secretaria, outra área dela. E a Karine, mando um abraço para a Karine, que eu conheço ela, ela pergunta, no caso de publicações no Diário Oficial de Decisões Administrativas, a supressão ou anonimização poderia ser considerada uma obstacularização obstaculização ao direito de defesa? Essa pergunta é mais macro. Então, para terminar... E essa segunda, eu vou deixar para você que é muito cabeluda, mas a primeira, eu acho que eu não vejo problema do funcionário, se for no âmbito de um convênio, se for outra secretaria, ou outro órgão, se ele estiver atuando no âmbito de um convênio, de um contrato, de um termo de cooperação, em que isso esteja previsto, não vejo problema, mas isso tem que estar formalizado, tem que estar explicitado, que haverá tratamento de dados pessoais, que haverá compartilhamento de dados pessoais. Estou entendendo que daí essa unidade onde o funcionário coloca a questão trabalho, vai funcionar como operador, certo? E vai estar trabalhando a pedido de outra unidade. Se for dentro da mesma secretaria, no princípio, não vejo problema. Eu acho que ele está trabalhando dentro da mesma unidade. Desculpa, Luiz. A Fernanda explica aqui no chat, ela, pelo que eu estou entendendo, é da secretária de educação. A escola acolhe os dados de alunos não vacinados. Vixe, aí tem que informar o juiz. O pessoal sensível duas vezes. E tem que informar o juiz com nome, idade, pai, mãe e endereço. isso é legal. A chata está perguntando, isso é legal? Eu tenho obrigatoriedade de informar, mesmo sendo um juiz? Pois não é um dado da minha área. Vixe. Não vou me meter aqui. o Carine, não, a Carine e a... Fernanda. Fernanda, se o juiz está te questionando, se você não responder, é o descumprimento de uma ordem judicial, eu entendo que você tem que responder. Eu não diria que eu não ia compartilhar esse dado. Então, veja, são coisas que a gente tem que olhar que elas não são, assim, não são tão diretas, né? Então, você já deu um outro parâmetro. A resposta do Luiz já estava achando ótima, mas aí você colocou lá que foi um juiz que fez uma pergunta. Ele vai te fazer uma pergunta específica e você vai fazer um compartilhamento específico que ele está te determinando isso, se você não fizer descumprimento de ordem judicial, que, inclusive, pode implicar em responsabilização do gestor. Eu informaria o juiz, tá? Ministério Público também, para não ter muito problema. por isso que essas coisas têm que ser observadas caso a caso. Você tem um amparo para fazer essa divulgação, entendeu? Aí eles vão informá-la ao motivo. E o órgão jurídico vai ter que te orientar como proceder nesse sentido. Eu acho que você não tem como anonimizar, porque a anonimização ela é a perda do dado. O que você faz, às vezes, para você colocar lá, sei lá, só as iniciais do nome é uma pseudonimização. Ou se você não coloca só as iniciais, você só coloca eu tenho aqui dez crianças não vacinadas, sei lá. Seria uma pseudonimização. A anonimização seria você perder esse dado, que eu acho que você também não tem como. E eu tenho outra questão lá, a difícil. A outra do cerceamento de defesa, então, como são processos administrativos, você tem uma lei específica para você seguir o normativo da entidade. Eu acho que você tem que divulgar, acho que não tem como você suprimir a informação. Só para você pensar uma coisa assim, hoje os processos judiciais, ele vem o nome da pessoa, vem o número do processo e nem sempre ele vem todo o teor da decisão publicada. Ele vem uma parte. Então, por exemplo, a sentença vem uma parte, que eu nunca sei se é por conta de espaço ou se é porque eles querem fazer assim ou se é por x. Mas eles não vêm também na íntegra, né? E aí não configura direito de cerceamento de defesa, porque o defensor vai ter acesso ao processo judicial. Tá, mas eu acho que você tem que ver o que tem na lei. Se isso configura direito de cerceamento de defesa, você suprimir alguma informação? Seria o quê? Informação do nome da pessoa, número do processo? Eu acho que não, se ela tem acesso a essa decisão, entendeu? Fiquei aqui pensando, mas não vi o que você viu, Karine. Não consigo te ajudar. Tá. Ah, mas você tem uma lei que determina a publicação, né, da decisão. Se é isso, você vai ter que publicar, apesar da LGTB. Legal, gente. Acho que é isso. Bom, estamos chegando no limite do tempo, então. Queria agradecer demais pela participação de todos e todas aqui, da Lia, do Luiz Henrique. Obrigado, foi ótimo. Vocês deixaram seus contatos no final da apresentação, né, quem quiser entrar em contato, os dados estão lá, a apresentação, como eu já falei, já vai ser enviada para todos. Queria agradecer o pessoal da EGESP pela organização do evento aqui. Acho que é isso. Querem falar mais alguma coisa para finalizar? não, gente, muito obrigado, foi um prazer, que a gente queria notícias, se vocês tiverem depois, e que estamos especialmente aguardando aqui as orientações do comitê gestor a respeito dessas matérias todas, ansiosamente. Tá? Boa sorte para vocês e contem conosco, dispõem da gente no que a gente puder ajudar. Tá? Muito obrigado. Passo das palavras do Luiz às minhas, tá? Muito obrigada a todos e no que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Obrigado, então, gente. Bom dia a todos e bom trabalho a nós. Obrigado. Até logo, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau.